Em Salvador, na Bahia, funcionários de uma empresa de telemarketing também já estão sentindo os reflexos da nova lei trabalhista. Eles realizaram um protesto na semana passada contra os novos contratos oferecidos pela direção da Teotelemática, que reduzem carga de trabalho e salários. Os trabalhadores deixariam de receber o salário mínimo no valor de R$ 937 e passariam a receber apenas R$ 720. Segundo os funcionários, os patrões alegam que estão seguindo o que foi determinado pela reforma trabalhista. No Rio de Janeiro, mais de 9 mil funcionários de uma grande rede de supermercados também reclamam do corte drástico na renda mensal. É que sem aviso prévio, a Rede Mundial de Supermercados cortou o pagamento das horas extras trabalhadas aos domingos e feriados. O corte é consequência do decreto assinado por Michel Temer, que inclui os supermercados como atividade essencial da economia. Para a equipe de Michel Temer, a medida da mais competitividade ao setor permite o crescimento das empresas e a geração de empregos. Em estado de greve, os trabalhadores na Rede Mundial dos Supermercados esperam avançar nas negociações com a empresa essa semana. A reportagem é de Viviane Nascimento. Trabalhadores mobilizados contra a perda de direitos. Uma das maiores redes de mercados do Rio, o Mundial, resolveu, sem negociação ou aviso prévio, cortar o pagamento de hora extra por domingo e feriado. Perda que desesperou milhares de trabalhadores. Eles não pagam mais no milho e feriado. Não deram motivo, não deram satisfação, só falaram que não iriam mais pagar e a gente seria obrigado a trabalhar da mesma forma, senão levaria a pau. O nosso salário já não era bom, dava para a gente sobreviver. E com esse corte ficou difícil, entendeu? As pessoas no final do mês recebendo 700, 400, 300 reais, nós não admitimos isso, nós queremos o nosso direito. Medida que vem a reboque da implementação da reforma trabalhista. A gente aqui no sindicato tem sentido já os efeitos da reforma. Empresas que já pararam de homologar aqui, que a gente não sabe o que está se colocando nos termos de rescisão de contrato do trabalhador, se o trabalhador está sendo ou não prejudicado. E a gente vai ter que brigar para poder tentar reduzir o máximo de perda dos trabalhadores em relação ao salário, às condições de trabalho, à precarização. Indignados, os trabalhadores fizeram paralisações e declararam o estado de greve. Ao mesmo tempo, 10 lojas parando. Então isso nunca aconteceu na história do comércio, depois de 80 anos. Então isso é realmente histórico, um fato marcante na história de todo carioca, de todos aqueles que vivem aqui nessa cidade e são comerciários. As reivindicações foram discutidas em assembleia realizada na manhã de hoje. Na primeira rodada de negociações, a empresa aceitou readmitir funcionários demitidos por participarem dos protestos e manter o pagamento do adicional de 100% aos domingos. Mas apenas para funcionários antigos. Novos contratados receberiam 50%. A proposta foi rejeitada pelos funcionários porque não inclui os feriados. Além de não haver consenso sobre a elaboração de um pano de cargos e salários e sobre a participação nos lucros da empresa. Os trabalhadores e as trabalhadoras do mundo mundial têm dado exemplo, né? Nessa, não a conjuntura diversa como é essa, a gente ter a unidade dos trabalhadores em torno da sua instituição, que é o que é o sindicato. Para a gente é fundamental. Mobilização que segue firme. É greve, é para parar. Se não for o que nós queremos, que é pelo menos a volta do feriado, é para parar. Não é justo nós que suamos a camisa, cada um com a sua função, cada um com o seu comprometimento na empresa, ser prejudicado. E eu falo para vocês, o mundial não está em crise, não existe crise mundial. Porque eles vão inaugurar mais uma loja agora no Rio 2, uma superloja e a outra em Niterói. Então não existe. Se quer tirar, tira de quem tem, não dos trabalhadores, entendeu? Tira de quem tem, não dos trabalhadores. Tira de quem tem, não dos trabalhadores.